RENASCENÇA MAFRA IRISEIRA SORRES VEBRAS 90.2 MÁFRA IRISEIRA SORRES VEBRAS 90.2 MÁFRA IRISEIRA SORRES MÁFRA IRISEIRA SORRES VEBRAS 80.2 MÁFRA IRISEIRA SORREScom MÁFRA IRISEIRA SORRES MÁFRA IRISEIRA SORRES VEBRAS 90.3 Fecha os olhos, esquece o tempo, nesta noite sem fim Abre os braços, acende o beijo, fica dentro de mim Vem amor, a noite é uma criança e depois quem ama por rosto não cansa amanhã, de manhã Vamos acordar e ficar a ouvir a rádio no ar A chuva cai, eu vou-te abraçar e prende atenção No corpo quietinho, na cama, no chão Os nossos lençóis e a colcha de lã Eu vou-te abraçar amanhã, de manhã Vamos acordar e ficar a ouvir a rádio no ar A chuva cai, eu vou-te abraçar e prende atenção No corpo quietinho, na cama, no chão Os nossos lençóis e a colcha de lã Eu vou-te abraçar amanhã, de manhã Eu espero sinceramente que lhe tenha sabido tão bem assim como soube a me ouvir as duas a cantar Hoje amanhã de manhã, fantástico E bem, amanhã de manhã, pelo menos a previsão é que haja formação de geada Porque lá está, está um frio tremendo, não é verdade? Se bem que a minha boa notícia é que as máximas sobem Mas vá ligeiramente, não se nota assim tanto Se bem que em Faro, as máximas vão chegar aos 15 Em Lisboa aos 13 O Porto vai chegar aos 12 Ponta Delgada nos Açores espera um dia de chuva 17 graus é máxima para lá O Fonchal vai chegar aos 18 Mas o que importa mesmo é termos chegado a essa conclusão nos últimos dias Estas são as mínimas E menos 4 é mínima para Bragança Menos 2 para Braga e Évora Menos 1 para Vila Real, Viseu, Guarda, Aveiro, Leiria, Santarém e Setúbal E as que não disse É porque têm mínimas entre os 0 e os 2 graus Portanto, é frio Melhor que 2? Não há Portanto, Temos na Renascença É uma oferta bomba de calor da Aquinal Therma Aproveite 20% de desconto E receba um val de 330 euros em serviços Aproveite 20% de desconto Aproveite 20% de desconto O que é isso? 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 O que é isso?